Olá, rapaziada! Olá, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Nanatsu É um jogo que eu gosto muito de jogar Eu não trago tanto no canal, eu não me considero um criador de conteúdo do Nanatsu Eu gosto de jogar, jogo bastante em live, jogo bastante, muito mais offline Mas eu acompanho demais o jogo e como estão as notícias sobre o jogo Acompanho todos os dev notes, todos os patch notes aí A gente sempre vê, assiste junto quando tem live nova do Nanatsu A respeito de atualização, a gente vê junto no canal Então eu me considero mais jogador do que criador de conteúdo do Nanatsu Então, tá acontecendo algumas mudanças aí Tá acontecendo algumas coisas lá na versão japonesa do jogo Não chegaram ainda aqui pra nossa versão Mas eu me sinto na obrigação de falar a respeito dessas coisas Porque como eu jogo, né? Eu queria muito poder dar minha opinião e comentar a respeito de tudo que tá acontecendo Vocês sabem, eu tenho muito jogo, né? Eu jogo muitos gachas Eu jogo o My Hero, eu jogo o Nanatsu Eu jogo o Genshin Impact, eu jogo o CDZ Cara, eu tenho muito gacho na minha vida Já passei por muitos gachas na minha vida Já joguei muito jogo nesse formato, nesse estilo Então eu sei do formato, tá ligado? Eu sei quando um jogo tá legal e quando um jogo não tá Infelizmente o Nanatsu, ele não tá tão legal Não tá tão divertido mais Muita gente tá desanimada do jogo Já estavam desanimados do jogo E com as mudanças recentes que aconteceram lá na versão japonesa Muita coisa pode mudar Muita gente pode parar de jogar Eu queria comentar um pouco, falar um pouco sobre o jogo Deixa eu deixar o microfone um pouco mais perto aqui, né? Pra gente poder ter aquela conversa gostosa, né, cara? Porque dá uma dó, né, mano? É como se fosse um filho Um filho passando por necessidade, tá ligado? Eu, como sou uma pessoa mais velha Eu fico triste de ver um jogo se deteriorando Por falta de comprometimento da empresa Muitas vezes a empresa acaba migrando de jogo, né? As empresas têm de fazer isso Quando lançam algum jogo novo Eles dão mais atenção, né? Pro filho mais novo E acabam esquecendo o filho mais velho E eu acho que o Nanatsu tá sendo o filho mais velho da Netmarble Eles tão dando mais atenção pros jogos mais novos deles Que eles tão desenvolvendo Que tão trazendo Por exemplo, o Marvel Future Revolution É um dos jogos que a Netmarble já trouxe pro global Mas a gente não pode esquecer dos jogos Que tem lá fora também da Netmarble Como, por exemplo, o Ni no Kuni Que tá dando muita grana pra Netmarble Então, talvez, pode ser um dos motivos, né? Eles podem tá migrando o pessoal Que tinha mais apego em algum jogo Migrando a produção pra outro Então, o Ni no Kuni, como tá dando mais renda Pode ser, né? A versão que eles tão dando mais atenção Então, eu queria falar um pouco sobre as mudanças Que tão ocorrendo Que podem acabar ocorrendo no Nanatsu Que podem estragar um pouco, né? A experiência dos jogadores Eu sei que muita gente gosta de jogar Fazer uma diariazinha e meter o pé Eu sou um jogador diarista, né? Eu me considero um jogador diarista Eu basicamente entro na minha conta Faço tudo que tem de evento aí Tudo que é missão diária e tal Pego a recompensa e meto o pé Eu não sou muito de ficar, sei lá Batendo ponto dentro do game Quando não tem muito o que fazer E o Nanatsu é um dos jogos que não tem muito o que fazer Depois que você já é um jogador Que já tem uma conta muito avançada Você já não tem muito conteúdo pra fazer, tá ligado? Você é aquele tipo de jogador que entra Faz a diária Pega as recompensas mais valiosas, né? Atualmente a gente tá pegando as cartinhas, né? Pra poder colecionar e pegar o sistema novo Tem os materiais de skin também Que são muito importantes Atualmente a gente vai, entra e pega E tem os diamantes, né? Que é o tiro do jogo Então a gente entra, pega o diamante e mete o pé Uma das coisas que eu tô fazendo atualmente no Nanatsu é isso É entro, faço diária Mato um boss, né? Muitas vezes eu pego um boss só E mete o pé Não tô me atentando a muitos eventos Tanto que tem eventos aí que eles tão colocando Por exemplo Colocaram o evento do Hulk, né? O evento do Hulk até que é legal Porque você vai pegar uma recompensa ok aqui, tá ligado? E tem a troca também Que a troca você sempre vai focar em materiais Que você não pega no dia a dia Por exemplo, fazer aquele boss novo É meio chato fazer Porque tem que chamar alguém pra jogar com você Então a gente vai pegar o material com certeza E os materiais tipo martelo E produtos assim tipo de skin A gente vai focar em pegar também em evento Fora isso, os eventos são tipo bem ok Nada muito absurdo Então o jogo ele tá passando com eventos aí Medianos mais ou menos aí pra galera E eles tão com mudanças lá no JP Que tão preocupando os jogadores daqui do Global Não são mudanças que chegaram ainda pra gente Mas o jogo ele tá botando no nosso rabo Há muito tempo, cara Os banners que tão rolando no jogo Por exemplo, o banner do Cusack E o banner da Margareth Se vocês notarem O pitch deles É 900 diamante, cara Cara, 900 diamante Pra conseguir no Nanatsu É muita coisa, cara É muita coisa Então você imagina Pra conseguir um personagem top desse Um personagem legal pra sua conta Pra poder brincar Falando da Margareth O Cusack Ele é legal Mas não é tão absurdo Então 900 diamante O garantido do personagem Pra você poder pegar a cópia dele garantida E isso é muita coisa, gente Tão falando aqui de papo De dois, três meses Pra pessoa juntar E eles tão soltando banners assim Um atrás do outro E pior de tudo Eles tão com programação Pra soltar mais banner festival Eles já anunciaram um Goulter De festival E que também pode ser Da mesma modalidade aqui De 900 diamante Então você Você que gosta de colecionar Você que gosta de jogar gacha Eu tenho certeza Que você gosta de pegar Personagem novo Aí você pensa Mano 900 diamante Pra cada cavaleiro Aqui do jogo É muita grana Pra você pegar Free to play É muito difícil Pra você pegar Pay to win Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Um pack Pra vocês terem uma noção Do valor do diamante Comprado diretamente Por dinheiro 204 diamantes, mano É 450 reais Nós estamos falando aqui De um banner Que pede 900, cara Então Você pode botar aí Uns 2 mil reais Pra mais aí Pra você catar um boneco Aqui do jogo É fora de cogitação Fora que aqui dá ticket Também Então pode colocar Uns 2 mil reais Mesmo Porque os tickets Vai te ajudar A tirar no banner E tudo mais Mas, mano 2 mil reais É complicado Você ter Pra cada banner Como que você Tira essa grana Da galera Que pode estar Numa situação difícil Por causa de pandemia E tudo mais E a Netmarble Tá botando no nosso cu Faz tempo, cara Com banner de festival Fora que os banners Que eram legais Tipo o Step Up Eles tiraram Eles se moveram Não estão soltando Tanta frequência mais Então É uma grana Muito alta Pra galera Ficar empatando No jogo Pra catar personagem Que muitas vezes Nem vai ser tão interessante Assim pra conta Mas a pessoa Que gosta de colecionar Vai querer ter Vai querer pegar Aqueles whales Dos jogos baleia Vão querer pegar Então, cara A gente já começa Por aqui, entendeu? É um diamante Difícil de pegar Não é tão fácil De pegar diamante Você tem que jogar O PVP O PVP do jogo É divertido Eu faço o PVP Todos os dias Tanto que Hoje é sábado, né? Tá pra resetar Eu já tô no rank Campeão 1 Eu sempre dou um jeito De pegar campeão 1 Pra poder conseguir Os 60 diamantes Da semana Mas pra chegar Até 900 É bem complicado Os eventos Eles tentam Nos dar diamante Tipo 2 aqui 3 aqui Uma diária De 5 Mas, cara Chegar em 900 É bem difícil Já tivemos aí 3 banners Festival Em sequência Então Como que você faz? Tá ligado? Eles estão aí Com projetos De mudar um pouco Esses banners Estão com projetos De fazer Uma diferenciação Do banner Eles começaram A mudar os banners Com o Kusak E você pegar o Kusak Tem uma recompensa Não sei se tá tendo ainda, cara Eu realmente não sei Porque eu não peguei ele Acho que é aqui, ó Se por acaso Você pegar ele No banner Você vai ganhar Uma cópia dele Aqui na Na restituição O que é legal Já é um começo Mas eu acho Que a mudança Da Netmarble Já deveria ser Logo no próprio banner Esse negócio De botar um personagem Garantido Mas não garantir O personagem Do banner É complicado Eu se eu fosse A Netmarble Já dando uma sugestão Aqui Trocaria essas Métricas de 300 e 600 Pra deixar só Os personagens Comemorativos Tá ligado É uma sugestão Também da galera Lá da comunidade A fazer isso E não deixar Toda essa galera Aqui, ó Na chance De pegar Seria muito legal Se fosse Os 300 e 600 Os três personagens Temáticos Ali do banner Né Tendo No 900 aqui A escolha Do jeito que tá Mesmo Eu acho que facilitaria Bastante A galera Tentar pegar Um personagem De banner Imagina só Um banner De Margarete Onde o garantido Tá os três Nos 300 Ficar os três Em aleatório Tá ligado Seria muito legal Seria muito divertido Pegar Ainda mais Porque facilitaria Muito Eu mesmo Atirando Na Margarete Eu peguei Muito Dos Elders Eu tô com Muitas cópias Dele aqui 3 barra 6 Dos Elders Então eu acho Que seria legal Seria bem legal Uma mudança Dessa Pra galera Do diamante Mas não é só isso O jogo Ele tá pretendendo Trazer Também O Super Awakening 6 E um tiro No pé Da empresa Foi uma mudança Que eles já vão reverter E é Nas moedas De Super Awakening Toda semana O jogo Ele manda No teu correio Eu tenho até parado Aqui ó Eu não tô usando Tanto mais Mas o jogo Manda no correio Deixa eu pegar aqui ó Ele manda no correio Esse premiozinho Aqui ó Ah eles Tão mandando Da gruta Eles iam mudar A chave de entrada Daquela masmorra De farmar Super Awakening Eles iam fazer Semana sim Semana não Na semana não Eles iam mandar A chave da gruta Tá ligado A gruta Aquela bosta lá Que eu acho que ninguém faz Mano Eu mesmo não faço Não gosto de fazer Mas eles iam estar Mandando uma chave Da gruta Aqui pra galera Poder abrir a gruta E fazer a gruta Puta evento chato Cara Que eu acho que já Deveria ter mudanças Nele Devia ter Sei lá Skip ticket da gruta Tá ligado Aqui é muito chato De fazer A premiação é medíocre Pra não falar Que é uma bosta Então tipo É um evento Que ninguém faz Que a galera Tá escapando De fazer Totalmente Então mano O jogo ele tem Muito potencial O problema Que a empresa Ela tá Explorando demais Os banners De festival Isso é um problema Fora que Também tá chegando Os artefatos E os artefatos É um outro sistema Que também tá dando Confusão lá fora Porque tá muito Difícil de pegar O artefato E eles cometeram Um erro De botar a fase Quase que impossível Pra galera Farmar o artefato Tornando uma parada Super limitada Pra quem vai fazer O farm E eles resolveram Vender os pacotes No mesmo dia Que botaram O sistema novo Eles até tão pensando Em voltar atrás Também pro global É sobre essa mudança Aí de Fazer o sistema De artefato Mais a venda De pacote Porque eles foram Dar uma de esperto E querer vender Pack do sistema novo Na loja Então você imagina Um sistema novo Limitadíssimo Pra free to play E pra poder Ficar fácil De pegar o sistema Eles iam vender O pack Então você imagina Um pack de 200 reais Mais ou menos Sei lá Onde a pessoa Iria comprar o pack E já ia ter O avanço Do artefato Ali no primeiro dia Puta sistema Pay to win bosta Eles iriam fazer Aqui no global Mas eles vão mudar Porque viram Que a galera Já tava se colachando Falando Que eles eram Mais mercenários Pra mais Tá ligado Então tipo A Netmarble Era uma empresa Que eu tinha Muita afeição Muito apego Mas eles estão Deixando O nosso jogo Morrer Por falta De comprometimento Com jogadores Free to play Eu acho que o jogo Ele tá começando A voltar mais Pra pay to win Eita Me chamaram aqui E é triste Né cara É triste Porque Eu gosto de jogar E eu jogo bastante Ainda mais offline Eu jogo muito Mas eu tô deixando De jogar em live Porque o jogo Tá desinteressante O pvp Tá chato O pvp Tá Sei lá Eu tô tentando Emplacar a comp Da margarete Que tô brincando Bastante com a comp Da margarete Mas eu tenho noção Que a formação De ban É a mais quebrada Do jogo Tá ligado Essa formação De ban Que eu uso aqui Tem que não é Essa daqui Eu tenho uma outra É a mais absurda Do jogo Então tipo Ah não tá com ela aqui Então o ban Ele tá acabando Com o pvp do jogo O pvp do jogo Tá chato Tá fácil de fazer Então aquele modo 3x3 do jogo Não tá tão divertido mais Quando ele se coloca No modo 4x4 Parece que é 3x3 ainda Porque só Aquele trio ali Que joga Aquele trio Aquela comp Por exemplo A formação Ban ali Que é o ban Mais Arthur O duo Do amor Só eles que jogam Você não vê Tipo nenhuma Diferenciação Nas comp Então é triste Porque é um jogo Que tem muito potencial Mas que tá acabando Porque não tá se inovando Não tá saindo Daquela bolha Daquela zona de conforto Do jogo Eles poderiam trazer Modos novos De jogo Eles poderiam tentar Explorar mais Os sistemas Que o jogo tem A qualidade visual Do jogo Poderia ser explorada Com mais eventos Mais recursos Pra galera fazer Parar de fazer PVE chato aí Igual fizeram Desse pomba aí Pra farmar Artefato Poderiam focar Mais no PVP Do jogo Poderiam fazer Um modo torneio Onde o pessoal Pudesse fazer Um matchmaking Legal aí Onde a pessoa Escrevia Aí num certo horário Ia ter lá O matchmaking Com outros jogadores Onde pudesse Valer diamante E tal Toda semana Também todo dia Tivesse uma parada assim Seria muito divertido Cara A gente Que é criador De conteúdo Tava pedindo Pra eles Fazer um modo torneio Onde a gente Pudesse ver As partidas Da galera Que lutasse Aquele torneio Não soltaram Não fizeram nada Então deixando O jogo Amingo aí Dos mesmos Mods De sei lá Eu jogo Nanatsu Desde o JP Desde quando lançou Mano Isso foi o que É dois Dois anos e meio Três anos atrás E ele tá Do mesmo jeito Cara Nem a arena Eles resolveram mudar Eu achei que Com o Ragnarok Eles pudessem Até mudar a arena Mano Fazer uma arena Com o estilo Ragnarok mesmo Os bagulhos de gelos As paradas loucas É o mesmo Uma mesma terra ali Mesmo terreno Onde você briga com os caras Taca uma ultimate Que mata a galera Então O Nanatsu Tá deixando muito a desejar Ultimamente No seu formato Padrão do jogo Ele já tá Fala Fala Tagnado há muito tempo Eu espero muito Que a Netmarble Melhore O jogo Eles tragam Mais sistemas Interessantes Para a galera Explorem mais O PVP Do jogo Porque tem muita gente Com conta forte aí Mas com um PVP Medíocre Mano Eu não tenho o que fazer Com esses personagens A guerra é automática O PVP ali 3x3 Onde você monta Três equipes É automático Então a gente quer Algo manual ali Algo legal Que seja interessante Para a galera Poder lutar E se divertir E criar uma recompensa Digna Do seu esforço Beleza? Então eu queria falar Um pouco sobre isso O Nanat É um jogo que eu gosto muito É que está decepcionando Demais a comunidade Está me decepcionando Também As mudanças aí E parece que Depois do Dev Notes Que a gente leu Parece que não vai ter Mudança nenhuma Assim significativa Eles estão pretendendo Ruxar o jogo Mais ainda Para se equiparar Ao JP Mas com isso Eles vão botar Só no nosso cu Porque se ruxar o jogo É mais banner Um atrás do outro Mais personagem Um atrás do outro E eles não conseguem Mudar o que está errado No jogo Que é a estrutura Básica do jogo É aquele molde De três anos atrás Ali que Está chato de fazer Beleza? Então eu queria falar Sobre o que eu estou achando Do jogo atualmente Eu não me considero Um criador De conteúdo de Nanatos Isso aí diariamente Mas eu jogo Jogo muito E é uma pena Ter um jogo assim Aqui no Nosso servidor global Então tamo junto Rapaziada É nóis Até o próximo vídeo